Esse último jogo tivemos uma reação, né? Todo mundo esperava. Chegou uma rapaziada nova que nos ajudou bastante. Então vamos para esse jogo agora, um jogo também difícil, mas temos três finais. Sabemos que é um jogo muito difícil com a equipe também que está buscando a classificação, mas vamos para ganhar, vamos manter nosso ritmo de jogo e, se Deus quiser, sair vitorioso dentro de campo. Tchau. 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 Tchau.